Hoje eu vou te ensinar a fazer essa incrível receita de churros low-carb e cetogênico que é uma delícia para variar, super fácil de fazer. Meu nome é Rônen, sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e tenho certeza que você vai gostar muito de aprender como fazer a receita dos churros e também do ganache para acompanhar os churros, um ganache de chocolate. Então se você gosta de churros, gosta de chocolate, gosta do Sr. Tanquinho deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe a gente lá no Instagram que a gente sempre posta receita e outros tipos de conteúdos também arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso e vamos para a receita. Para fazer o nosso churros low-carb, a primeira coisa, a gente vai precisar de uma panela e vamos adicionar nessa panela meia xícara de água, 120, 130 ml. Iremos adicionar também uma colher de sopa, 15 gramas de óleo de coco ou manteiga. No caso eu não tenho manteiga sem sal, então eu estou utilizando o óleo de coco. Uma colher de sopa de adoçante xilitol ou uma colher e meia se estiver usando o eritritol. Bom, agora nós iremos ligar em fogo baixo e vamos misturar bem, né? Vamos esperar começar a levantar fervor e misturar. Enquanto isso, em um outro recipiente, a gente vai misturar o seguinte 100 gramas de farinha low-carb. Aqui eu estou usando meio que três farinhas diferentes, tá? Eu tenho aqui 25 gramas mais ou menos de farinha de amendoim, 25 gramas mais ou menos de farinha de coco. No caso é de coco com casca, né? Aquela mais escurinha. Poderia ser de coco branca. E 50 gramas de farinha de amêndoas. Você poderia utilizar, por exemplo, 50 gramas de farinha de coco e 50 gramas de farinha de amêndoas ou outra farinha de outra oleaginosa, como castanha do Pará. Aí a gente vai adicionar mais meia colher de sopa de goma xantana. Meia colher de chá, perdão. É bem pouquinho mesmo. Uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor. E vamos misturar aqui, né? Vamos tirar os grumos das farinhas, se tiver. Aí a gente vai misturar bem aqui a nossa panela. Quando começar a levantar a fervura, é o momento que a gente pode parar de misturar. Quando começar a levantar a fervura, a gente desliga o fogo e adiciona essa outra mistura aqui das farinhas low carb. Então começou, desliguei. Vou adicionar aqui as farinhas. E agora a gente vai misturar bem até incorporar e virar uma mistura homogênea. Ela tem que ficar bem consistente, tá? Se tiver muito líquida, pode ser que faltou farinha. Aí você adiciona um pouco mais. Na cozinha é assim, né? A gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Às vezes nem tudo sai conforme o planejado. Agora nós iremos adicionar também dois ovos pequenos ou um ovo grande, se o seu ovo for daqueles bem grandes, tá? Aí adicionei aqui. E vamos continuar misturando. Vamos ver qual o ponto que essa massa perde. Eu tô achando que vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Como eu acho que não está no ponto ideal, eu acho que precisa ficar um pouco mais consistente pela outra vez que eu fiz essa receita. Então eu vou adicionar mais uma colher de sopa de farinha de amêndoas, ou seja, mais 20 gramas, mais ou menos. E mais meia colher de sopa de adoçante, xilitol, tá certo? Eu vou deixar a marcação certinha na descrição pra você não se confundir com os ingredientes, tá certo? Não precisa se preocupar em anotar agora. Depois é só olhar na descrição ou lá no site, onde sempre ficam as nossas receitas também. O que vai acontecer se essa mistura aqui ficar muito mole, é que a gente não vai conseguir dar o formato de churros depois. Entendeu? Então por isso é importante ela ficar bem consistente. Vou adicionar mais um pouco de farinha. Dessa vez eu vou adicionar farinha de amendoim. Agora sim, ela pegou um ponto mais legal, ó, tá mais consistente, firminha. E a gente vai tentar fazer os nossos churros. E como que eu vou fazer isso? Eu peguei aqui um saco de confeiteira, tá vendo? Vamos encher com a mistura, um pouco a mistura aqui dentro. Coloquei um pouco da mistura aqui. Claro, você pode pôr tudo já, não tem problema. E aí a gente vai espalhar em uma assadeira. Pode ser uma assadeira coberta com papel manteiga, por exemplo. E olha que legal que saem nossos churros. Aí você vai fazendo o tamanho que você quiser. E a gente vai espalhando os churros nessa assadeira que a gente vai levar ao forno. Tá certo? Acho que você já entendeu. Eu vou terminar de fazer a receita aqui, vou colocar todos e aí vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 a 50 minutos. Agora eu vou te ensinar uma ganache de chocolate que é super versátil. Você pode usar como cobertura de bolo, cobertura de cupcake ou mesmo acompanhando um verdadeiro churros low carb. Então eu vou usar aqui cerca de 80 gramas de chocolate, 75 gramas de chocolate 70% cacau. Vou utilizar um pouquinho de adoçante. Pode ser meia colher de sopa, uns 5 a 10 gramas mais ou menos. Não precisa de muita coisa, é opcional também, tá bom? E vamos levar ao micro-ondas por cerca de 30 a 40 segundos. Aí a gente volta e vai misturar uma colher de sopa de creme de leite. Então aqui eu coloquei 35 gramas, né? Duas colheres não muito cheias de creme de leite. Vou levar ao micro-ondas por mais 30 a 40 segundos. Pronto. Agora já dá pra misturar, tá vendo? Perfeitamente. E é basicamente isso a nossa ganache. Tá pronta. Muito fácil, não é mesmo? Como você viu, é relativamente fácil fazer esses churros. Uma dica que eu dou é você colocar um pouco menos de água ou então um pouco menos de ovo. No caso, um ovo só. Eu vou deixar aqui na descrição os ingredientes certinho pra você, pra você não se confundir. Porque no final das contas não é pra ter segredo essa receita. E se você não tiver o seu saco de confeiteiro, você pode fazer as cobrinhas, tentar fazer com a colher. Não vai ficar num formato muito bonito. Mas você vê que nem o meu ficou num formato muito bonito, mesmo utilizando o saco de confeiteiro. Isso é normal, até porque a gente não precisa ter o formato mais parecido do mundo com churros. O que a gente quer é ter um sabor gostoso, uma opção pra substituir o churro tradicional, que é cheio de farinha, cheio de açúcar e cheio de óleo. Aquele óleo da pior qualidade possível que eles usam pra fritar esses churros, não é mesmo? E antes de eu experimentar a receita, quero te contar do nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas tem foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos e o livro tá com frete grátis. Tem receita pra todas as ocasiões aqui. Bom, então vamos lá, vamos experimentar. Vou pegar aqui um que não ficou muito bonitinho. Vou passar no nosso ganache. Nossa, ficou sensacional. O sabor dos churros tá gostoso. E quando você complementa com o ganache, fica incrível, muito bom mesmo. Até porque com esse ganache quase tudo vai muito bem. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos dos churros, tá certo? Se você quiser saber. Vou deixar os ingredientes também. E aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito de assistir. Além de um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Além disso, acompanha a gente lá no Instagram, arroba senhor tanquinho, tudo por extenso. Lá tem mais receitas e a gente também responde as dúvidas de vários de nossos seguidores diariamente. A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo no YouTube. Um forte abraço!